Oi, oi pessoal! Tudo joinha com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Laura Giordana e hoje eu vou compartilhar com vocês um colorindo com resenha do lápis de cor permanente compactor Neopen. A apresentação do lápis, ela vem com essa caixinha aqui de papelão, com esse display fofinho aqui em formato de lápis, contendo 24 tonalidades, ele é hexagonal e a ponta dele, a mina, é de 2.9 milímetros. Ele é de madeira, tem um apontamento bem bacana, muito fácil e assim, deve-se apenas se atentar a alguns detalhes. O primeiro deles, em relação à tonalidade mais escura de marrom, muito que o corpinho é muito, muito parecido aí com a cor preta, tá? Então, a gente tem que fazer tabelinha e também fazer a rotulação com os números, porque no corpinho ele não vem com descrição de cor e nem numeração. Vem apenas com a marca, né? O pen compactor descrita em cor branca e na cor branca, incluindo, ele não vem com nem isso, tá? Pelo menos no meu. Eu já fiz a tabelinha, numerei assim com a etiquetinha, né? E ele é assim, gente, ó. Ele vem com as cores tradicionais, o preto, cinza e branco, duas tonalidades de rosa, uma tonalidade de pêssego, duas tonalidades de vermelhos, laranjas, dois também, dois amarelos, três verdes, três azuis, dois roxinhos e quatro marrons, tá? O que pode se falar é que na hora que você cria mais camadas, você consegue zerar bem a textura dele. Eu gostei muito disso e preenche bastante todo o espaço do quadradinho, do desenho que você estiver colorindo, tá certo? Bom, hoje nós vamos fazer um teste aqui, né? De algumas tonalidades e vamos também colorir essa fofura aqui desse marca página do novo livro da Clara Marcova, que é esse aqui, do qual eu já fiz também resenha aqui do canal, que é o Little Secrets from My Fairy House, da Clara Marcova. Tem ele completinho aqui, descrito página a página, minuciosamente, com comentários e eu sugiro que vocês assistam, porque tá bem legal esse vídeo, tá certo? E é isso, gente, vamos então começar aqui os nossos testinhos, partindo logo em seguida pra um pouquinho da pintura daquele marcador ali, que vai ser bem bacana. Então, aqui nós temos o preto e branco, vou deixar por ali e vou trazer aqui alguns tons. Eu vou pegar aqui com vocês a tonalidade do set, tá? Pra tá colorindo. A tonalidade do onze, tá? Um amarelo e um vermelhinho. O que mais? Talvez eu use também esse amarelo mais clarinho pra fazer os testes. Vamos também usar um pouquinho de azul e verde pra gente ver como é que produz aí as primárias, tá? Basicamente isso. Depois, qualquer coisa, a gente vai fazendo ajustes. Deixa ele aqui, bonitinho, e vou trazer vocês pra pertinho, tá? De mim, pra vocês poderem aí ver bem de pertinho a textura do lápis, tá? Vamos lá, ó. Bom, a primeira parte aqui, eu vou misturar o vermelho com o amarelo, tá bom? Então, são esses dois aqui que eu vou misturar por hora, ó. E vamos ver como é que ele procede. Então, eu vou passar aqui o meu amarelinho. Lembrando que sempre que você fizer uma mistura de tonalidades, a última cor é a que mais vai se sobressair, tá, gente? Então, aqui, olha, eu vou pôr o amarelo pra que a gente consiga ver aí se o lápis produz um bom laranja. Tá? E depois ali no outro quadradinho, vamos ver se o amarelo com o azul produziria aí o verde, tá? Então, eu vou vir aqui com o meu vermelho. Olha, gente, eu sinto que ele encobre muito, tá? Mas, vamos colocar um pouquinho mais de amarelo. Ele produz, sim, um laranjinha, tá? Mas é um laranja forte. Vamos ver com o azul se ele vai melhor. Lembrando que a gente tá aqui diante de um lápis escolar, né? Então, a gente não tem como evitar muito a cera, né? Dá um laranjinha assim, a gente consegue sentir que dá um laranja assim, um laranja escuro, tá? Talvez porque esse lápis, ele é bastante rosado. Vamos agora tentar misturar o azul com o amarelo. Ver se ele vai bem. Primeiro o amarelinho. Agora, o azulzinho. A princípio, ele precisa, ele produz sim, gente, ó. Eu consigo visualizar o verdinho aqui na mistura, tá? Eu daria uma nota oito. Mesmo porque, se tratando aí de um lápis escolar, eu acho que um oito, nove tá de bom tamanho, não é mesmo? Tá de bom tamanho. Então, aqui a gente testou, ó, o amarelo. Vou pôr as três cores aqui pra vocês verem a diferença. O vermelho. E o azul, ok? Eu acho que, ok. Uma nota oito, nove, tá aí de bom tamanho, tá? Ó, nota que o laranja, ele foi bem, tá? O verdinho também. Então, a nota ela é realmente ok, tá? Vamos ver se ele vai bem aqui no papelzinho preto? Ó. Amarelo. Vermelho. 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 E azul. Lembrando que esse lápis não é, não tem nenhuma descrição ali na caixinha, falando que ele é voltado para um papel escuro. Isso daqui é só um teste que a gente faz mesmo, né? E ele até que tem uma pigmentação razoável, viu, gente? Eu já vi lápis piores. Por ser um papel escuro, eu achei, ó, ok, tá? Aqui eu já fiz a demonstração das cores pra vocês, no papel branco. Então, a gente pode passar aqui por uns degradezinhos, tá? Vamos fazer aqui de uma corzinha. Então, aqui eu vou usar, ó, esse amarelo com o amarelo mais escuro. Então, aqui eu comecei com ele bem clarinho e agora eu tô mais escuro. Tá bom? Ai, perdão, tava fora da câmera, ó, tá? Ok. Também. Acredito que... A gente consiga aí tá colorindo de uma forma bem bacaninha. Ó, vamos pegar agora o amarelo com esse mais escurinho, tá? Ver como é que vai. Vamos lá. Começar com ele e a gente passa lá pro outro. Igual eu fiz ali na faixinha da tabelinha de cores, tá? Tá? Ok, também. Duas cores ele não deixou muita marca, gostei. E vou pegar mais uma tonalidadezinha de laranja pra gente sair do amarelo, passar por esse aqui. E ir pro laranja. Vamos ver aqui como é que vai, tá? Então, a gente vem aqui com ele clarinho. Depois eu vou apontar ele pra vocês verem também. Eu venho aqui com o mais escuro. Aqui é só um teste mesmo pra gente sentir, então, não há necessidade de grandes elaborações, de preencher todo o quadradinho certinho. E aqui a gente vem com laranjinha. Vamos ver como é que vai. É sempre legal a gente ter aí na mão o teste também da borracha. Então, eu vou fazer o teste da borracha, gente, aqui em cima, tá? Que não tem espaço aqui embaixo. Então, eu vou usar esse quadradinho aqui pra fazer o teste da borracha, tá bom? Ok também. Gostei. Deixa eu ver aqui com o mais mediano, né? E com o amarelinho. A gente sentir aí se ele arrasta. Ok também. Ok, ó. Tá? Vamos fazer aqui em cima o teste da borracha, tá? Então, eu vou utilizar aqui um laranja pra gente fazer o teste da borracha. Espalhar. Eu vou deixar um lado. Mais forte e o outro menos forte. Só pra gente testar melhor, tá bom? Então, esse lado de cá, eu vou tentar deixar aí um pouquinho mais forte pra gente ver o quanto que ele apaga. Tá certo? Ó, assim. Deixa eu pegar uma borracha aqui. Eu vou usar uma borrachinha normal mesmo. Dessa de lápis... Parece uma lapiseira, né? Vamos ver aqui, ó. Ele apaga, mas ele deixa resíduo, tá? Vamos apagar o mais forte agora, ver quanto que ele deixa de resíduo. Deixa resíduo também. Deixa, né? Mais forte, digo. Sendo que aqui, ó, se você apertar um pouco mais, ele até apaga mais. Não é o nosso intuito ficar apagando um colorido. Mas, na hora que a gente borra um pouquinho, é bom saber até que ponto nosso lápis vai poder ser consertado. Tá certo? Então, vamos recapitular. Aqui, eu misturei o amarelo com o vermelho, que deu esse laranjinha. Aqui, eu misturei o amarelo com o azul, que deu esse verdinho. Aqui, as três tonalidades utilizadas. Aqui, no papel preto. Aqui, com a borracha. Aqui, um degradê de uma cor. Aqui, de duas. E aqui, de três. Tá bom? Vamos agora com o blender. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o vermelho. Fazer mais bonitinho, né? Vamos usar aqui o vermelhinho, que ele é mais forte pra vocês verem. E aí, eu vou depositando aqui e eu vou arrastar ele, tá certo? Com o meu blender. Aqui, tá um pouquinho de textura, gente, porque Laurinha não pôs a pranchetinha. Mas, vamos pôr aqui, ó. Aqui, minha mesa, ela é quase que lisa. Mas, assim, fica um trabalho melhor pra vocês poderem ver, ó. Tá? E eu vou pegar o blender aqui. Deixa eu ver. Vou pegar o menos encerado, que é aquele que eu sempre falo. O da Dero. A gente, vamos ver se ele está por aqui, né? Se ele não estiver. A gente pega mesmo o da... Tá aqui, ó. Pronto. Vamos ver se ele arrasta? Ele arrasta, ó. Arrasta bem, gente. Olha. Olha. Muito bom. Olha que bom, né? Solta bastante pigmento. Construção de camadas. Hum, agora que é, né? Agora que é. Vamos lá. Eu vou fazer aqui com o amarelinho mesmo. Então, aqui a gente vai fazer a contagem, tá certo? Então, olha. Uma camada. Com a mão, pegada quase que mediana. Duas camadas. Então, eu vou vir pra baixo, pra cima. Três camadas. Vou vir pra baixo. Vou vir pra cima. E vou vir pra baixo de novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Já tá indo, ficando bem forte. Um, dois, três, quatro, cinco e seis lá em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, gente. A gente consegue sentir aqui mais claro e ir aumentando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito lá em cima. Eu tô dizendo que ele começa a parar aqui do sete pro oito. Vamos ver o nove. Um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Olha, gente. Eu começo a sentir dos seis pra cá quase que a mesma coisa. Então, eu tô achando que ele fica aqui entre a nota seis e a nota sete. Tá? Porque daqui pra cá ele já não aceitou mais. Então, dá uma nota média, tá quase maior. Porque sete é uma nota muito alta pra um lápis de cor escolar. Entendeu? Vamos ver agora se vai dez. Um. Dois. É assim, eu vou subindo e vou descendo. Então, eu vou três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É, eu acho que tá ali na nota sete, gente, tá? Daqui pra cá eu senti que houve pequena variação, mas ele não formou grumos. Olha só que bacana isso, tá? Não formou grumos. E isso pra um lápis de cor é, ó, nota boa, tá certo? Muitos lápis, quando eles vão chegando aqui no seis ou no sete, ele já começa a formar bolinhas. E você não consegue dissolver essas bolinhas nem com reza brava. E ele aqui não fez bolinha, olha. Ele zera mesmo bastante a textura, olha. Tá vendo? Ó. Eu achei muito bom esse lápis. E assim, super recomendo se você quer uma caixinha aí pro seu dia a dia, pra você fazer coloridos bacana. E que, e essas caixinhas vão até 48 cores. Eu acho que eu não mencionei isso pra vocês, tá bom? Então, aqui, olha, a gente vai fazer o quê? Vai dar umas notas, sim. Vamos lá. Precisos? Sim, eles são de precisão, tá? Ok. Ó. São de precisão, sim. Macios. Macio, ele, às vezes, esse conceito de macio, às vezes, ele é indicado para lápis amanteigados. Ele não é um lápis amanteigado. Ele é um lápis macio, porém, de precisão. Então, ele não é que ele se desmanche no papel. Ele apenas, ele tem uma textura boa, a ponto de você conseguir aí zerar a textura que ele faz, tá? Então, ok. Boa passagem de cor? Boa passagem de cor, gente. A gente não pode negar isso, tá bom? Secos? Não. Ele é, ele consegue, a gente consegue sentir um deslize no papel. Cremosos? Cremosos, eu não daria essa nota de cremoso, tá? Eu daria nota de macio. Cremoso é o que eu falei, é para lápis amanteigado. Esse aqui não é um lápis amanteigado. Ele é um lápis macio, tá? Apaga fácil? Não apaga fácil, tá? Boa mistura? Ah, eu achei, gente, sério. Olha o vermelho e o amarelo aqui, e como ele produziu um bom laranjinha, ó, tá? Eu achei, sim. Olha o verdinho, como ficou bom. Então, boa mistura. Construção de camadas, eu vou dar a sete, tá? Porque daqui pra cá, eu achei que do sete pra cima, ele começou já parar de aumentar a pigmentação. Apenas ele foi zerando a textura, tá? Então, eu vou dar nota sete. É esse o teste que nós fizemos. Eu fiz aqui de 24 cores, né? E ele é tipo permanente. E bora lá saber se ele fica bom num colorido, ok? Vamos lá. Vamos testar aqui agora. Já. Já, já. Ai. Então, eu vou reunir aqui meus lápis de volta. Colocar eles aqui na mesa. E aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou colorir o vestidinho dela. Tudo parecido aqui, inspirado na própria sugestão da clarinha. Porque essa mocinha ali, provavelmente é esta fofinha aqui. Então, a gente vai usar aqui um azulzinho, tem um verde ali, muito parecidinho com isso. A gente vai fazer uma meinha assim, e a gente consegue aí saber como que o lápis vai nesse papelzinho aqui. Que os livros da Clara sempre vem com esse marcador, tá? O bookmarker. Ó. Então, eu vou só fazer uma pontinha aqui pra vocês verem também sobre isso. Vou pegar o meu apontador mais novinho que eu tenha aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Pode ser esse, dá uma pad. Pronto. Ele não vem com o apontador, tá, gente? Então, eu vou fazer aqui um apontamento. Eu gosto sempre de virar assim, e virar o nosso apontador. Ó, faz uma ponta boa, né? E a madeira dele, gente, ó, ela fica bem lisinha, tá? Ou seja, a madeira boa, ó, tá? Bem lisinha. E o que é maravilhoso, porque o lápis tem que ter boa madeira pra gente conseguir aí ficar com eles intactos. Então, eu vou começar aqui, ó, fazendo... Ai, que fofo. Ai, gente, que delícia. Ele tem ponta de quebra, porque eu apontei demais. Vamos fazer aqui, ó. Muito bonitinho esse desenho, muito, muito fofinho. Nós estamos com 27 minutos de vídeo, então, dá pra gente brincar aqui um pouquinho. Dá o nome aqui da... Da Clarinha. Uma Clarinha fofinha, olha que graça de ilustração. Fala sério, gente, os livros da Clara são fantásticos, né? Eu não posso falar muito, porque eu sou apaixonada por esses livros. E quase eu pinto o coração, olha. Ficou conversando. Vamos lá. Vamos pintar aqui. Ó, tá vendo como é bom o teste da borracha? Vamos ver se ele tira aquele verdinho ali, ou se não eu passo por cima. Então, bora lá fazer aqui a nossa menininha. Só pra vocês verem como é que fica, se fica bonito um colorido com ele. E olha, a pigmentação é fantástica, gente. É muito, 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 muito boa. Só apagar aqui essa pontinha que eu fiz. Pronto. Aqui tem uma região de contato, então, ó. A gente vai... Fazer aqui a... Escolhadinho. Muito gostoso de colorir com esse lápis, gente. Ele passou bem, eu acho que no teste, não sei o que vocês vão achar. Mas eu considerei as notas bem boas para ser um lápis aí, que nós compramos a nível estudante, né? Não é profissional. E olha, ele realmente tem uma cobertura muito agradável, tá? Bem agradável mesmo. Aqui a parte de trás do vestido da menina. Para colorir a pele dela, eu vou usar o pêssego. Porque, pelo menos, é assim que tá ali indicado no livro, né? Eu gosto sempre de fazer isso, gente. Fazer esses testes com as ilustrações sugeridas e já com o cor da capa. Eu acho que esse Inspirit é muito boa. Eu sempre faço um dos coloridos inspirados na capa. Eu acho que fica bem interessante a gente fazer isso. E bem divertido. Olha que gracinha. Adorei. Agora a gente vai pegar aquele vinho, que na verdade não é bem vinho, é o que eu falei para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar isso. Esse vinho aqui, gente, tem que tomar também cuidado com ele. Porque algumas tonalidades, o corpinho é extremamente diferente da cor, tá? Ó, o número quatro é essa cor aqui. Eu vou usar ele para fazer as meinhas da menina, inspirada ali na capa. Mas, olha, se a gente fosse se basear com a cor que tá aqui no corpinho, a gente ia achar que isso é um vinho. E, na verdade, é um uva, né? Então, também tem que tomar cuidado com isso. Por isso, a importância de vocês estarem sempre tabelando os seus lapisinhos, conhecendo o material. Porque material que a gente conhece vai ser, com certeza, um material bem utilizado, tá certo? Então, bora lá colorir essa fofinha. Então, aqui a clara, ó, os omeinhas. Cores de vinho. Eu vou usar a corzinha mesmo da... De, como é que... Ah, ele quebrou, gente. Opa! Mas também, né, gente? Eu apontei até dizer chegue o lápis. Querendo uma ponta muito alta de fina. Não, né? Não, dona Laurinha. Então, aqui, ó, eu vou usar... Essa corzinha. Intercalada com o amarelinho. Que nem a clara fez ali, vai ficar bonitinho. Só pra representar mesmo a menininha da capa. Tá? Nadicadenada. É bem despretensioso esse coloridinho aqui, é só pra gente poder sentir o lápis, ver como ele procede, se as tonalidades dele são pigmentadas, certo? Aí, ó... Aí, ela usou também um amarelinho, e eu vou fazer isso. Igualzinho tá ali. Um amarelinho. Depois eu vou publicar pra vocês verem esse fofinho todo prontinho. Eu vou fazer um fundo com giz pastel seco. Que eu gosto de fazer. Os desenhos que vêm nesses marca-páginas são muito bonitinhos. Vale super você colorir eles. Mas eu confesso pra vocês que nem sempre eu faço isso. Incrível, né? É raro eu pintar o... O marca-páginas. Nem bem raro. E eu vou usar aqui... Aquela tonalidade... Puxada pro coral. Pra fazer o coração. Esse livro, como eu falei pra vocês, amores... Ele faz uma referência muito grande à família... A filhos, a casaisinhos. Então, eu creio que esses segredos também estão relacionados com isso. Eu fiz uma resenha muito bacana aqui no canal. Sobre esse livro. E eu convido vocês a assistirem. Eu comentei página a página. Desenho por desenho com muito, muito carinho. Olha, gente. A pigmentação é fantástica desse lápis. Eu realmente estou bem impressionada. Ele já está aí no mercado já há algum tempinho. Mas, assim... Mas, assim... A gente acaba que... Eu nunca tive curiosidade de comprá-lo, né? Mas, esse ano... Eu resolvi abrir aí a minha... A minha cartela de lápis favoritos. E incluir essa curiosidade aqui a respeito desse lápis. Vamos ver se na mescla ele vai bem, ó. Eu vou misturar um pouquinho. Olha aí, gente. Olha que bacana isso, ó. Olha que bacana. Tá vendo? É aqui que é a hora da verdade. Sempre falo isso. É no colorido que é a hora da verdade. Tabela, testes, eles são bons? São excelentes. Você vai conhecer tudo que você tem, mas... Todas as tonalidades. Mas, é aqui no colorido... É que a gente consegue saber... Se ele vai ou não corresponder às nossas expectativas. Ó, ele realmente faz uma cobertura no anterior muito boa. Ok? Olha. Muito, muito boa, tá? Vamos colorir agora... O chapéuzinho da Neném. Muito gracinha mesmo. Eu resolvi seguir a paleta do livro, né? Da capa do livro. Mas, poderia ter sido qualquer outra, porque... Ficaria muito bom. Essa menininha é uma fofa. É uma fofa. Talvez eu ponha um pouquinho do azul aqui por cima. O cabelinho dela é lilás. Eu vou também fazer igual. Hum, gracinha. Muito fofinha. Deixa eu pegar aqui o tonzinho de lilás. Ó, tô seguindo exatamente, tá? Vamos fazer o cabelinho lilás. Que vai ficar muito bom com a proposta aqui da paleta. Aqui temos a orelhinha dela. A gente pode usar dois tonzinhos, né? O roxinho junto nas pontas, pra fazer um ombre. Ó, que chique. E assim, espero que vocês curtam aí. Me contem se vocês têm esse lápis. Façam perguntas, de repente, com qual lápis que eu acho que ele se pareça. Um equivalente a ele. O preço. Então, o preço dele vai variar, né? Eu não sei quanto ele está sendo vendido. Mas ele gira aí em torno de 35, ou até menos, dependendo do local que você compre, tá? Por isso que eu não gosto de dar preços, porque a região, ela influencia bastante em preços, né? Ele veio lá da papelaria Aurora Rosa, tá bom? Portanto, se vocês tiverem interesse, é só estar falando com a Mila. E se ela estiver no estoque, eu sei que vocês vão curtir bastante esse lápis, tá certo? Olha, olha que corzinha boa. E, sério, eu não tô pondo força. Tô fazendo algo bem, bem, bem clarinho, tá? Agora, eu vou colocar um tom mais escuro pra vocês verem a pigmentação. Tô tentando usar aqui tonalidades... Que se harmonizem bem, né? Depois, eu vou fazer um fundo de bolinhas bem bonitinho pra ele, vai ficar uma graça. Pronto. Vou fazer a pelinha dela, pra ver como é que fica. Vou usar aqui o tonzinho de pêssego. Olha que graça, gente. Aqui, eu quero ver se eu faço o cabinho... De cor, que cor, deixa eu ver... Eu vou usar o coralzinho, eu acho. Coralzinho... Não, vou usar esse... Vamos usar ele. Ah, eu adorei esse lápis, gente. Adorei a proposta. Eu acho que ele passou super nesse teste que nós fizemos. Principalmente porque... Naquele degradê, ele foi muito bem. E tudo que a gente mais quer é um lápis que produza aí um degradê bem bacana, né? Vamos pegar agora o pêssego e um rosinha. Porque a menininha da capa ali, ela tá com a pele bem rosada. Olha. Tá bem rosadinha. E eu quero representá-la. Então, eu vou usar aqui... Esse tonzinho de pêssego, ó. Com 24 cores, você consegue... Tem quatro marrons, você consegue fazer também uma boa pele morena. E consegue também fazer a pele clara. Então, quer dizer, você tem aí tonalidades básicas pra fazer qualquer colorido, tá certo? Provavelmente, eu vou sim adquirir uma caixa maior. Porque quando eu gosto de um lápis, vocês sabem, eu fico aí falando por um tempão, né? Nós vamos fazer um colorido maior com ele, tá? Hoje foi só um testinho. Pra vocês verem essa coisinha fofinha aqui. E fazer o complemento da resenha do livro. Tô tentando fazer de tudo. Que a gente consiga aí juntar aí os tutoriais e as resenhas. Pra ficar mais fácil pra vocês compreenderem a proposta do trabalho, né? Vamos fazer um pouquinho de bochechinha rosa aqui nessa fofa. Que eu acho que vai ficar muito bonitinha. Olha que fofinha, gente. Muito fofuxa. Muito fofuxinha. Bem menininha mesmo. Tá? As bolinhas a gente pode fazer elas cor de rosinha. Depois eu vou pôr uns brilhinhos. Enfim, vou fazer o fundo. Agora por hora. É só pra vocês sentirem aí... O nosso coloridinho. Muito fofinha. Muito fofinha. Deixa eu pegar esse outro tonzinho de verde aqui. Deixa eu te colocar aqui, ó. E fazer um pouquinho de contraste. Ó, pode ver que eu agora vim com o verdinho. Olha como ele vai bem com a outra tonalidade, tá certo? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Esse coloridinho é super rápido. É somente pra vocês perceberem mesmo. Quis pintar essa menininha com vocês. Pra vocês perceberem como que fica aí um coloridinho com o lápis, tá? Ó. Pelo menos isso. Eu vou finalizar e publico aí pra vocês verem como ficou. Bom, se vocês ainda não são inscritos aí no canal, não custa lembrar. Se inscrevam. Acompanhem as nossas dicas, as nossas resenhas, né? Bem bacana isso. Deixa eu distanciar agora. Pra vocês verem tudo que eu quero trazer esse ano. Tem bastante resenha que eu quero trazer. E é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Essa semana vai ter mais resenha, mais vídeo e mais tutorial. Lembrando que aos sábados e aos domingos temos lives aqui ao vivo com tutoriais completos. Isso aqui foi só uma pitadinha de cor. Fiquem com Deus e um grande beijo pra vocês. Até logo. Beijos. Tchau.